E aí pessoal, beleza? Bom, olha aí A moto agora está com 800 km Finalmente posso passar Dos 5.000 RPM Dos 5.700 giros Vamos ver o que essa moto faz agora Yes Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Aí sim Agora está para andar um pouquinho mais Agora dá para sentir um pouquinho mais a moto Até 8.000 RPM já Já anda legal já, hein? Não vou ficar esticando o Ford ainda Mas dá para ter uma ideia A moto é outra É outra pegada É outra pegada É que não dá para mim encher o motor ainda O torque dela vem lá com os 10.000 Mas até 8.000 já está legalzinho, hein? O ronco muda, meu Puta coisa louca Passou dos 6.000 RPM O ronco muda Vamos ver a saída de pedágio Nossa senhora, a moto tem muito torque Você se sente jogando para trás Da hora Da hora, da hora, da hora, da hora Muito bom Muito bom não ficar limitado aos 5.000 Eu acho que normalmente a faixa que você fica É entre 6.000 e 7.000 Agora o rolê é outro, hein? Isso é louco Está um outro Ford, mano Agora dá para fazer uma comparaçãozinha Um pouco melhor dela em relação à Street As duas são progressivas Mas a Street chega mais rápido Ela tem... A entrega de torque dela é mais rápida Até essa faixa de rotação Mas a GSX O que você sente Pelo menos que eu senti diferença Em relação à Street É que quando ela chega na passagem Dos 7.000 para os 8.000 Ela dá um tapa no C Você sente sendo jogado para trás É impressionante É bem legal, viu? Eu imagino Podendo esticar aí até seus 10.000 11.000 RPM Deve ser muito divertido Mas a moto estável Estou rodando aí Rodei até 170 De boa Não tem esse negócio de ficar chimando não Show de modo Eu fico imaginando quando eu colocar a ponteira da GSCAP Puta, vai ficar muito louco O ronco dela já mudou Nossa, na hora que passa Essa faixa de rotação Ele fica muito mais encorpado E o rolê é outro O rolê é outro Passou dos 5.000 RPM O rolê da moto é outro Muito louco Muito louco A moto é muito forte Nossa, olha A cesta dela A cesta dela é muito legal Porque Ela não é aquela cesta Que é só de overdrive Eu já disse isso antes Ela puxa de cesta Show Show Bom Era isso aí Só queria dar uma mostradinha na moto Como que é a pegada dela Depois dos 800 KM Eu não vou ficar abusando Tudo bem que agora eu posso andar com ela Mas fora eu não preciso Vou ter que trabalhar mais as marchas Ficou de boa Até 1600 KM Ainda tem mais 800 KM Ainda tem mais 800 KM aí Para rodar Tudo bem que eu rodo isso aí rápido Mas Agora Que passou da faixa de giro Mais estressante Que é mais chata Que você tem que ficar lá Olhando o tempo inteiro Essa faixa de giro aqui Ia dá para andar No rolê mais da hora Beleza, pessoal? É isso aí Espero que tenham curtido Um forte abraço Até breve